Então, existe aqui no Brasil uma pessoa chamada Nini Beltrano e Ana Maria Amaral, que são os teóricos mais importantes, pelo menos os do momento, da atualidade, tem outros também, tem alguns autores que escreveram sobre Tiago Bonet, do Recife, mas assim, da atualidade nós temos Nini Beltrano, que é um teórico que estuda Tiago Bonet, ele é da Universidade de Florianópolis, assim, eles nunca se interessaram de escrever nada sobre Lambi-Lambi, né? Tem Ana Maria Amaral que me ligava e dizia, Nini, você precisa escrever alguma coisa sobre Tiago Bonet, eu disse, cara, eu não sei escrever sobre Tiago Bonet, escrevam, eu não consigo, eu tenho... aí eu fui criando algumas coisas assim, uma vez eu assisti Bião, uma palestra sobre teatro, e aí Bião fez uma discussão enorme, e aí ele deu algumas concepções de teatro, né? Aí ele falou, uma das concepções de teatro é um espaço para o olhar. Aí eu falei, pronto, descobri. O teatro Lambi-Lambi é um espaço para um olhar. Aí eu tenho assim, um solvezinho, né? Eu escrevi alguma coisa dentro dessa concepção de teatro, que o teatro Lambi-Lambi é um espaço para um olhar. E aí dentro disso aí, existe, se você quiser entrar por aí, por esse túnel, aí você pode escrever algumas coisas dentro desse espaço íntimo, né? De intimidade. E além do mais, ainda existe... Muito rico, muito rico. Tem uma intimidade entre o manipulador e o olhar, assim, dentro dessa minha concepção, eu acho que você nunca pode perder de vista o olhar da sua audiência ali, daquela pessoa que está olhando. Porque é esse olhar que faz sua mão vibrar. Existe uma vibração tão grande dentro da caixa, que quando a pessoa, ela entra carrancuda, sabe? Entra assim, desconfiada, que é o olhar de quem sempre chega para alguma coisa que você não conhece, né? Ela entra com o olhar de desconfiada. Daí a pouco, vai mudando, sabe? O olhar, ela relaxa, e aí começa a rir. Menina, é um riso no olhar. É uma coisa linda dentro do Lambi-Lambi, você acha? Tanto que... Você consegue enxergar o rosto da pessoa? Eu consigo enxergar? Eu tenho que ver o olho da pessoa, sabe? É esse olho que me faz mover o boneco. Você imagina uma criança, assim, completamente ligada, com o olhar, brilhando, você com o bonequinho aqui na mão, e ela completamente entusiasmada com aquilo, feliz. Aí é quando eu me lembro que o Lambi-Lambi é, vou-me embora para a Pazárgada, sabe? É isso, meu Deus, eu vou-me embora para a Pazárgada. e aí o